O aniversário do Felipe é hoje, né? Mas ontem o repórter Impossível invadiu os bastidores do programa com uma homenagem bem diferente. Vamos ver se esses caras são bons mesmo. Olá pessoal! E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, quero ver vocês provarem que é possível cantar parabéns pra você, só que é em chinês. Aqui tá a letra, vocês têm cinco minutos. Quero ver vocês conseguirem, afinal o bom cantor canta qualquer coisa. Aê! Realmente esses caras provaram que é possível cantar parabéns pra você em chinês. E você tá esperando o que para saborear uma Coca-Cola Zero? Coca-Cola Zero, sabor de Coca-Cola, zero açúcar. Prove que é possível!